E aí e vamos olhar aqui no primeiro vídeo nosso amigo Alisson Leandro ele que mora em São Paulo abração pessoal de São Paulo aí você passa quando aqui são os inscritos e se você quiser mandar seu vídeo gente é só você digitar no próprio tuba aí comanda o vídeo são os inscritos tem você faz uma busca aí no YouTube comando o vídeo são os inscritos tem um vídeo instante passo a passo tem muita gente que diz que dá trabalho que é difícil você botar na mente é difícil para mim fazer qualquer coisa esse absurdamente mil vezes mais difícil então veja o vídeo lá né se você não souber se você não manja bem não quer nem saber de aprender então peça seu filho para essa sua mulher que entende né tem mais gente que entende né no seu bairro tem gente que entende é de internet manda para gente aí se você quiser mesmo manda faz nosso amigo Alisson e muita gente aí que manda então vamos dar uma olhada aqui não sou nosso amigo Alisson Leandro ele que mora em São Paulo rapaz aí gente e aí Raelan chama beleza eu sou Alisson aqui de São Paulo tenho 16 anos e 16 anos som não tem idade né tem gente eu admiro é o velho né um gosta de som cara só alto né pouco nada e mostrar meu som aqui no canal do som dos inscritos aí sim a moedinha aqui então vai aqui é o dinheiro que sobra né quando o cara aqui é o dinheiro que sobra quando o cara moduzou então vai lá tô brincando viu Alisson é só brincadeira aqui vamos começar já mostrar os componentes aqui tudo bem eu tenho essa uricane né essa uricane eu não sei nem falar mil watts são quatro canais a quatro homens de 250 watts cada eu jurar que era quatro mil canal uma fonte chaveada acho que é de 60 onde juntou fiação tem que arrumar ainda tá o tratamento organizado vai dar certo o crossover e ele já vem no módulo então não quis investir em crossover tudo bem pintura foi eu mesmo que fiz achou aqui ó mas com muito com da pai nesse aqui tá o diferencial dela que é esse rádio da Sony aqui essa relíquia inclusive eu recomendo para todo mundo esse rádio aí esse aqui passa o álbum né passo a passo assistir no canal esse rádio aqui é um aqui tá tirando né você pode ver como até o pai né tá cada vez mais simples né a qualidade todo o pai mesmo que eu considero é o x3000 x7000 né antigamente um golfinho né cara não sei o que que tá acontece muito bom melhor aqui o pai né vou falar a verdade a saída de 55 em tudo aqui e aqui eu tô com esse Twitter aqui dá um like ele até um Twitter essa marca aqui sem watts uma de duzentas que eu já vi ele e um pai o cara preta de 400 watts dizem que isso aqui é dos melhores né esses modelos aqui antigos aqui e tá aqui eu vou deixar um vídeo dela tocando aí para você deixa aí tem LED aqui ó um ledzão um som desse aqui meu miguel a quadra da absurda né dentro de casa é um só um grave cheio né cara gostei do led no caso isso aqui não tem um médio né mas tem a tuitona aqui ou a a cornetona tá bem regulado o negócio é tudo é regulagem né se você tem um grave né que toca tudo você só regula bem a lei que vai dar eita essa música aqui é boa demais lá eu gosto ah ah eu não devia ter feito isso mas eu tô parando aqui gente que dá direitos autorais até aí E 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 todas as pessoas que manda o vídeo para gente postar aqui de repente curiá-los o som dos outros que o bom é curiá-los dos outros né vamos tá olhando aqui no seu nosso amigo é Arlan Aslan né quase era meu nome né muita gente fala lá meu nome meu nome aqui é Rodrigo do Paredão né disse que seguir lá no Instagram dele né Obrigado ah pá o sistema dele aí né um vulcano parece que é de 18 polegadas bateria de 175 né usava uma bateria dessa aqui bem no começo do meu som cabe a bateria sem saber usar o que o seu ar e o rodonel Ríos Ah é de 15 já Pé de 15 polegadas parece minha cá se ela pintar dentro daqui né o marceneiro pintor né vermelho aqui só dentro aqui que era era branco o somzinho tá baixo né ele botou aqui até uma armadilha aqui né com certeza pra botar no carro né pra não ficar andando e tudo rolando botou essa proteção aqui pra botar no carro vai mais alto aqui chama na pressa a boca aqui é o KS aí a fresca parece que ele tá correndo aqui né chama na pressa obrigado aí nosso amigo aí Arlan né Vulcano é vida baby Vulcano pra quem gosta de subir grave é um dos melhores graves esse gravar é lindo demais né cara eu não tenho o que falar galera pra quem gosta de subir né pra quem gosta daquele grave mais de ataque não é um grave tão bom né mas pra quem gosta de subir de qualidade vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Daniel ele diz que tem 14 anos moro em Santa Cruz, Pernambuco final de semana na favela aquelas coisas mesmo que é a letra você sabe como é né eu sei lá se liga aí ó final de semana na favela é assim faz só uma tweetinha aqui mas é um grave né final de semana na favela é assim veículo lavado o baritão já tá ligado todo mundo gravuzão aqui parece que é daquela marca esqueci a turma é Arnold né a Fox quer dizer Arnold é um quando passar é o Unvox tem até um meu ventilador dessa marca tô ativado e você vai jogar pra mim final de semana na favela é assim final ah um rádiozão final de semana na favela é assim veículo lavado o baritão já tá ligado todo o modo ativado e você vai jogar pra mim porra caralho esse rabo me deixa maluco joga xereca na meu pai pra quem gosta de abate e aqui tá meu amigo meu amigo toca com atenção obrigado nosso amigo daniel desculpa brincadeira viu daniel só pra descontrair mesmo não tô nem a ela vamos dar uma olhada aqui olha um sistema aqui interessante né nosso amigo Denis de São Luís abração pessoal de São Luís aí do Maranhão rapaz olha o tamanho dessa diferente viu diferente das iguais rapaz aqui tem coisa hein e até uma teia aqui embaixo 1075 vias mas eu pense mas eu gostei do gladinho aqui ó cara diferente né ó interessante ele inventou ó fica a ideia aí o som dos recílios é feito pra isso pra mostrar as ideias e o pessoal fazer ó gostei cara da ideia aí ó parece assim a minha sobrancelha a minha sobrancelha é meia torta né mas parece e parece que é um tornado lá dentro ali ó nossa então acabou o vídeo rapaz agora que eu tava gostando rapaz tua nossa amiga é diferenciada eu gostei parabéns aí pelo som grava aqui de 15 ele não mostrou lá dentro né mas tá é vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo é Fernando de Olindina né Bahia pra só pessoal da Bahia sempre participando aqui do som dos inscritos te agradecer demais eu sou Raylanção e todo mundo já sabe é hackzinho aí mesmo que tem um hackzinho no som meu amigo é um bará bará olha aquizinho dois canais na mesa do som aquele coisinho básico né que eu acho o máximo desse aqui hackzinho dos molos você pode botar a cana aqui em cima dá só pra não derramar quero ver o som agora dá pra entrar alto aqui muita gente que pergunta pra mim se essas luzinhas aqui podem acender né pode sim isso aqui é uma proteção né pra quem gosta de cacete mesmo dá cacete de cacete um som isso aqui é uma proteção né ele não deixa seu modo clipar né você aumenta o limita né que o chamado é o limita é tranquilo às vezes dependendo do seu som não está bem regulado se não acender isso aqui é ruim né dependendo aí um exemplo se você aumenta o som topo som e esses coisas não acendem né que é bom acender você já tô botando 24 né menos 24 e não acendo nem a luz você baixa o level do seu módulo né aí vai começar a proteger que é uma proteção né quando você vê aqui piscando aqui é só não aumentar mais né por isso que eu sempre digo aqui no canal que você sempre procure um profissional pra você regular seu som né ele vai fazer com isso aqui seja bem chegue no jeito ali porque se você aumentar mais o limita muito cedo ele corta ele como se dizia ele não deixa o som né tocar mais ele galera eu não posso deixar de falar isso eu não posso deixar de falar mesmo a melhor dica do canal aqui você gosta do canal não quer perder nada nada que muita gente aí tá perdendo mesmo então você clica aqui pra se inscrever e não adianta só fazer isso não meu amigo não adianta nada meu youtube não vai recomendar vídeo não você tem que ir aqui ó gente você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho ó clica aqui no sininho de novo e aqui embaixo meu amigo você vai botar todas tadinha meu amigo tudinha tudo que eu fiz aqui no canal você vai receber a partir de agora tá entendendo porque o youtube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente né então você faça isso aqui ó clica aqui nesse chave aqui e você aperta aqui toda todinha pronto automaticamente você vai receber tudo aqui em diante viu fica essa dica aí aí dentro limita né o som vai um volume maior aí limita ali para não queimar mas quando a pessoa não regula bem ele limita até demais né até essa questão então é como eu sempre digo é sempre bom procurar um profissional para ou você estudar né é só lembro da casa da minha tia eu bora na casa minha tia era desde aqui a casa né era um murão meu amigo eu enchi o saco dos vizinhos branquinho né só falta um led rapaz olha aqui rapaz isso aqui é vida né isso aqui é vida cara cara tem um som desse aqui no final de semana tomar uma com os amigos né com essa besteira eita é bom demais é depende do som alto também né mas para quem gosta do som meu amigo é bom demais obrigado nosso amigo esse bicho ali ó rapaz ele fez a instalação bem feitinha né cara botou aqui só uma taba mas perfeição aqui cara ele caprichou aqui tem um TS pros pra dois zeros aqui botar no carro né outro processador 3K3 tem uma fontinha de 50 tá meio fraquinha mas dá pra rodar ainda dá tem um módulo pros W e outro TS pros médio gostei cara é só fazer o aterramento do rádio ver se dá certo né só coisa boa hein Gabriel tá chegando meu amigo daqui a pouco tem um somzão maior do mundo rapaz som de dor grave é vida um som de dor grave meu Deus do céu eu nunca tive um som de dor grave diferenciado hein encaixa aqui com hornizinho aqui esse aqui dizem que é dos melhores graves né que tem SDS pra quem gosta de um ataquezão pesado tá massa hein cara não sei se foi ele que fez bem mas sei que quem fez tá de parabéns caso tá faltando as tuitinhas né obrigado nosso amigo Gabriel pega a visão meu amigo pega a visão do somazo isso aí eu gostei também gostei foi tudo aqui vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Henrique ele que mora em Pipa Timbaú Timbaú do Sul Rio Grande do Norte abração pessoal do Rio Grande do Norte sempre participando se você gosta você gosta não se você mora no Rio Grande do Norte manda seu vídeo aí quem tá esperando né fala que o pessoal do Rio Grande do Norte sempre manda pra gente e eu é que agradeço a missão das minas é aqui só lembra do canal do Bruno da Infinite né dessa música aqui é Massa de Másica eita aqueles testes não que ele faz que ele faz né rapaz eu acho Massa de Más os altos falando minha agenda é bônus somazão aqui com o alto-falante Edmina e Sicha né tem um tweetinho aqui toca quem tem som ele pintou o alto-falante e a partir desse mas esse momento tá caindo e aqui tá topado toca com a atenção obrigado nosso amigo Henrique né Henrique ele que mora do Rio Grande do Norte vamos dar olhada aqui no seu nosso amigo Neide 20 eu acho que o nome dele é Riquel né mora em Pernamirim aqui em Pernambuco aqui ó porque tá queimando esse ali também tá queimando o raio aqui ó olha a criança falando aí ó tá bravo rapaz se eu tivesse um som nesse aqui quando é criança mas hoje eu tenho né passado é passado e a gente não pode chorar nunca olhe pra seu passado criticando o que você já viveu o que tinha pra acontecer na sua vida aconteceu entendeu gente é isso que eu sempre digo que quando a gente vive pensando muito no futuro ou no passado você não está vivendo o presente e é sempre bom você viver o presente tudo que você quer é como exemplo eu quero um som um paredão então você sinta com aquilo já eu tenho isso eu tenho isso o segredo pra você conseguir alguma coisa na sua vida é você pensar hoje é se sentir dono hoje não é ficar é porque lá daqui a dois anos daqui a quando eu tiver quinze anos daqui a não sei não pensa que você tem hoje o segredo pra você chamar né é a lei da atração e o coração acelerar mas ele estava mostrando queimou e eu tá trelando alguma coisa aqui eu aceito o que você apertei uma rádio trelada pensa no cabra que tem rádio trelada quando tá trelando eu fico agonhado eu montei uma caixa aqui o cara fez um buraco pequeno do alto-falante não tava entrando aí eu passei duas horas ralando ralando o buraco da caixa pra mim botar alto-falante quando eu botei aí não tava encostando bem tava fechando aí ficou isso entrelado rapaz mas eu fosse essa caixa tirado até encaixar alto-falante aí parou de coisar aí botei uma borracha aqui arrodeando aqui né arrodeando aí deu certo eu tenho a rádio trelada ó tá sem aqui o alto-falante ó mas tá tocando de boa ele saia apaixonado por som tá ajeitando tem que ver se a sala tá no jeito tá aí bem encaixado na caixa tá normal não briga nosso amigo aí Riquelme Riquelme na bateria gente chama na pressão vamos dar uma olhada aqui no sonho nosso amigo ó eu aqui rapaz não sei se você dá pra ver eu tô bem ah tava pra ver rapaz eu tô bonito e aqui ó coisa linda parece um garoto de 15 anos mas não é não Paulo ele que mora em Amara Amaragi Pernambuco né vamos dar uma olhada aqui no sonho ah não vamos fazer uma apresentação aqui do meu sonho sou seu fã tô escutando seus vídeos aqui ó vendo seus vídeos essa voz é conhecida eu gosto dessa voz né meu amigo vou fazer uma apresentaçãozinha do meu sonho aqui que eu fiz aí rapaz eu fiz até um negócio eu tinha vontade de fazer isso aqui no meu sonho pra encobrir pra encobrir coelha né coelha meu amigo fica coisado o sonho todinho fica tudo coisado mais ou menos fazer um ano que eu fiz meu controle aqui ó Paulo de Amaragi aqui ó respeitado ah pá a pressão eu tô ouvindo ali a pressão do sonho eu boto ele coberto numa capa verde pra proteger aqui ó eu também fazia isso eu tinha uma capa eu tinha uma capa verde só que ela não era tão perfeitinha assim né bem se encaixava no som aí eu cobria meu som é coberto era napa né chamada isso aqui napa tá entendendo aqui ó aqui ó aí eu só dou mais caixa bob né caixa linda da bexiga rapaz ele gosta de adesivo eu pensei que era eu que gostava de adesivo eu boto adesivo até no meu não lá não eu boto tudo aqui meu tem adesivo aqui rapaz meu amigo ele gasta mais acho que ele gasta mais dinheiro com adesivo do que com o som é outra ilha da vida até esses lembredes aqui bota eu lembro que eu botava muita adesivo na primeira caixa eu enchei ela e tava pior do que isso aqui aí o pessoal falava ficava me criticando ah rapaz lá que você bota adesivo deixa normal eu digo mas eu gosto é assim o som é meu rapaz brincadeira não falava assim não tchau eita tamo nesse grau aí eu já sei qual é o estilo dele ele gosta de qualidade rapaz aqui tem adesivo atrás o modo de 3.3 e o modo de 8.7 muito bem é a fonte 200 vou ligar ele aqui liga ele ou dormiu não se essa foto dormiu né afimari aí você errou que abraçava aí não tinha energia que aguentasse né olha ele aqui no sonoro aumenta esse som acho rapaz tem estrobo aí meu amigo isso aqui é um paredão olha as luz como é que tem esse som meu filho as vezes parece ser tão durado e ele é vangeto né o hino aí olha quanto é que ele gastou meu amigo bora saber se você quiser uma caixa dessa aqui bora ver quanto é que ele gastou não é pra te matar os 9 mil ai meu deus do céu ai meu deus ai 9 mil meu deus do céu pra quem diz que não é 9 mil vem montar vem aqui mora no nordeste e vem pra cá montar som pra tu ver se tu não gasta isso cara aqui no nordeste tem um frede tem um frede e pior que as lojas quando elas vão vender elas passam o frede também por exemplo se uma loja é daqui do piauí quando ela vende bota o frede também não tem jeito as vezes fica até mais caro é melhor comprar na internet do que aqui as vezes né dependendo aí do que for 9 mil reais meu pai 9 mil quem diz que é mentira vem aqui no nordeste vem montar som aqui vem comprar daqui meu amigo pra tu ver fui acompanhando aos poucos fui fazendo comprando peça por peça mercado livre e fiz ele cara parabéns cara é isso aí quase 10 mil nesse som faz o que faz na boca de 2,800 não tem nada esse gravo aqui é carinho 2,800 que é caro de 5,600 ele é carinho é meu xodózinho ah pai tu é doido acaba com um som desse aqui aí pronto o interessante você pode gastar o que for mas quando você monta um som desse se acontecer alguma coisa queimar queima uma peça você bota queimar outro é dependendo o negócio de queimar o som gente também depende da software você compra uma peça pode queimar ou não pode queimar sem nem usar queimar as curvas pode se dizer mas não vai queimar tudo a ver então ficando esse aqui só de vez em quando pode dar manutenção é o segredo para não queimar seu som é regulagem você sempre regular seu som deixar no jeitinho aí você me diz ah uma peça pode queimar pode você comprar na televisão ela pode queimar em 3 dias 1 ano 10 anos queimar o mais apesar que a estrelas reuniu as forras de hoje queimar mas é isso aí cara é um sonho isso aqui é um sonho né 4,452 é um médio médio é de bom é doido macho ah o sonho é teu até meu o xodó até meu rapaz é um xodózinho Óbvio Obrigado a nosso amigo e Paulo Deus te abençoe grandemente Você que tiver um sonho de aumentar o som Sempre deseja Sempre bota na sua cabeça que você já tem Por exemplo, eu quero fazer uma paredinha Então, pensa na sua cabeça que você já tem O segredo, Deus disse Se você tiver a fé de um grão de mostarda Pequena fé Já faz muita coisa E fé é isso, é acreditar naquilo que você não tem O segredo é isso, você já agradecer Por aquilo que você não tem Se você está pensando em montar um som desse aqui e acha caro Não bota na sua cabeça que é caro Se é um sonho, um sonho não tem preço É isso que eu falo Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo João também, João Pedro do Pará Esses golzinhos aqui já me lembra de som Quando eu ver um gol desse aqui, já me lembra de som Um assaveiro também, já me lembra de som Para ti também, Ave Maria Massa, esse estilozinho Rapaz, botou tweet aqui só bichinho Eu botava mais corneta, não era tweet Ou mais grave Massa demais Top viu papai, obrigado nosso amigo aí Ele que é do Pará, o pessoal gosta desse tipo de música É para onde tem grave eu gosto Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Vani Son, ele que mora no Ceará Oi rapaz, eu nunca tinha visto isso aqui Bonito esses botões Som aí, aqui é sistema PA né Bora Raylan, som Chama e desce Amigo vim aqui mostrar aqui para você colocar aí no seu canal aí o meu som aqui, certo? Bota o todo, não, não bota não Alô, vamos, é, Raylan, vamos, vamos, vamos começar por aqui, certo? Vamos Esse amplificador vai para os dois cornetão, certo? Ah pá, o tamanho desse aqui, meu filho Esse outro vai para os médios Esse 1000 Esse outro 400 vai para os tweeter Esse outro 2.0 vai para os graves Muito bem Que é o filtro de linha Filtro de linha Ah, no caso é aquele negócio que liga as tomadas, né? Certo Agora que eu estou sabendo o que é isso Computador Mesas 24 canais Ah, R-Jank Isso aí dá para ligar três bandas aí Certo Dá para ligar minha bateria, né? Microfone na bateria Aqui atrás, Raylan, eu uso o Crossover Stetson, certo? O pessoal usa muito, né? Está usando muito o som PA, né? Assim, dependendo do tamanho, né? Pequeno, mas está tranquilo, cara Para dividir os canais Muito bem Certo? A saída aqui Quer dizer, a entrada, né? Esse aqui 220 Aí aqui, Raylan Vixe, Maria, meu Deus do céu Olha o tamanho do som do homem Eu uso dois graves T-18, cara 2 de 200 Tornado Certo? Certo Aqui numa caixa dessa aqui Vende feita a bexiga Rende muito, cara Caixa T-18 Aí, Rafa, aí com o cara Aqui na parte dos médios Eu uso Eu uso Eu também Desse lado 3 de 2 de 12 Cada um de 600 Que vai dar 300 watts Desse outro lado do mesmo jeito Aqui em cima Dois cornetão Essas aqui É muito antiga Mas isso aqui toca, cara Tu é doido Mas também A lapada Dá bem 60 Rapaz Ela é grande, cara A Raiden é uma Uma voz encorpada, né? O pessoal está usando muito Quanto menor, né? Para o automotivo Quanto menor está usando, né? Mas antigamente Usava essas bichonas grandes aqui Cara Era encorpada, viu? É capaz de uma dessas aqui Dar lapada em duas, né? Com essa boca nova aí Com duas tuítas E duas tuítas Queria fazer um teste Um dia eu vou pedir Lá para um cara lá do interior Que ele tem uma banda Ele tem essas bichonas Que um dia ele me mostrou Um dia eu vou fazer um teste Eu vou pedir para ele Emprestado para fazer esse vídeo, cara Para botar Tenho vontade de botar assim Para ver a diferença Porque ele disse que é muita, né? Mais em cima Dois 350 Pancadão Com duas tuítas E duas tuítas Certo, Railand? Certo Esse aqui é o som do homem, viu? É doido Mas isso aí é uma É um parede Não parede Não, isso é uma banda, né? Que faz evento Oxi Ele botou aqui o LED aqui também, né? Para não ficar no escuro Iluminação Iluminação Grava aí, ó Iluminação Gravação não É iluminação Vamos ver aí Como é que vai ficar Se eu tivesse um pai Que mais fez com som, meu amigo É Mas é assim mesmo Rapaz Percadão Papai é sono O bom é que 220 Não tem negócio de baixar não Não é só se a energia faltar Não tem negócio de baixar o som não, meu amigo É Não tem rendimento não É mandar tudo, né? Por isso que o som hoje Estão 220 É 360 É 360 É 360, é? Eu sei que é 300 e tarará Eu sei que está baixinho Aí tem mais valor Hoje o bom é que vai ser Mas você viu? Tá vendo aí? Muita gente me pergunta se dá para usar Um processador de áudio Um som desse aqui Dá Tá vendo aí? Sons descritos Ah, por isso que eu acho bom Sons descritos Porque o pessoal mostra, né? Agora eu não sei como é que liga Acho que é fácil Deve ser fácil Estamos junto aí Nosso amigo Vanissá Respeitado Vamos dar uma olhada aqui Nosso amigo Vitor Olha aí Fala, tropa É... Fala, rapaz Sugestões de música aí Nos comentários Para eu estar colocando Para tocar aqui E seja o que Deus quiser, tá? Só isso mesmo Vídeos em curto Oxê E deixe suas opiniões aí Nos comentários Acho que ele quer Montar aqui, né? Rapaz, aqui dá para fazer Muita coisa, né? Dá para usar isso Salto falante como médio, né? Como eu não estou vendo Médio aqui Dá para usar tranquilo Eu só desligaria Essas aqui, né? E deixava aqui como médio, né? É o que eu faria, né? Porque aqui já tem a cor Nentre as tweets, né? Esse aqui é meio fraquinho Comparado a isso Aí eu deixava isso aqui Salto falante como médio Tipo, botava ele Deitado na caixa Eu sei que dá muita cor Para fazer muita coisa aí, viu? Nossa, meu ouvido Ele perguntou opinião, né? Nós estamos aí Vamos dar uma olhada aqui Nosso amigo Alessandre Ele que mora em Olímpia, São Paulo Rapaz, o sistemazinho aí Não sei Essa aqui é uma boca de corneta É o falante Acho que é de homotida, né? Botou aqui Nesse, uma delusão aqui Eita, a música boa E essa batidinha, hein? Rapaz, que rádio fina é essa aqui, né? E ele pinta de cor aqui Pinta de cor não, rapaz Ele muda de cor É um som peado Aqueles bichão ficam sompeado Nas casas Caramba, rapaz Troca aqui a atenção Tá vendo aí? Os cabos engampear, rapaz Eu gosto assim Vamos dar uma olhada aqui Nosso amigo Tony Gomes Ele que mora em Pedra Branca, Ceará Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Esse aqui só foi para ele dar uma, viu, papai? Acho que ele faz imprimir, né? Essas tuitinhas aqui Só pode, né? Rapaz, fica perfeito demais LTS usando aqui Chega, neguinho Tchau Eu pensei que ele botou essa aqui É um papel, né? Tá vendo aí? Por isso que eu vi o Ocaldo Fantasma mais bonito A impedância é oito homos aqui Aqui é três Aí o cabaí Eu pintaria aqui Esse papelão de branco, não tem? Antes de botar essas corneiras aqui Eu pintaria de branco Mas é bom que você dá para ver Que é papelão E diz que não vai fazer isso comigo Olha aí Ah, olha aí Os módulos aí Aqui desceu a placa em P3 Ah, pá Os caba faz cor Gostei Isso aqui dá até para vender, né? Tem muita gente que gosta Você bota na estante, né? Ouve um som Meu amigo O caba já se inspira, né? Ele quer um paredão E olha um negócio desse aqui E olha Eu vou ter um paredão, né? Aquela coisa Negócio da lei da atração Um monte de mapa Para brigar nosso amigo aí Toca que tem som É Não tem frisco, galera Vamos dar uma olhada aqui No nosso amigo Rodrigo Ele que mora em Campinas, São Paulo Fala, Railão Beleza? Beleza, meu filho Apresentar aqui meu som Sou o Rodrigo aqui de Campinas, São Paulo Rapaz, o som dele é grande, hein? Tornadão ali, ó Quando eu vejo tornado Meu zóio Chega, chega, brilha, mano Eu tô usando aqui Dois graves de 15 É Da JBL De 1200RMS Eu vejo isso aqui, cara Eu fico apaixonado Uma D250X Duas cornetinhas Ou Tuitinha, né? Eita, corra lindal Chega, brilha Eu não tô lamber Isso aqui, cara Mas se lamber Aí A boca pô Tô brincando Não é bem assim E uma Corneta da Bravox De 200RMS Muito bem Pra tocar Eu tô usando Banda Ice 2500RMS Isso aqui é antigo, hein? Para o grave TS400RMS Pra voz Corneta e Twitter Muito bem Alimentação Uma fonte de 70A Muito bem Ele botou um carpe... Uma borracha aqui, né? Pra não pegar diretamente No... Isso é muito importante Tem uma... Aí, a melhor bateria aqui O 150, né? Bateria de 150A É dar melhor Extensãozinha de 20 metros 20 metros é grande, hein? É bom E por enquanto Não tem um processador Vou colocar mais Pra frente Vou colocar Vai dar certo Processador deixa mais qualidade, né? Apesar que Quando o cara regula bem Se o som não tá queimando E tem aquela qualidade Acho que nem precisa botar processador, né? Muitas vezes eu falo em botar processador Mas se o seu som não tá queimando Se você sente que o seu som tem muita qualidade Às vezes nem precisa, né? Processador é mais pra quem tem um pouco de qualidade, né? É... Também dependendo Se você não regular bem Não adianta nada botar Aí tem a... Pós e contras, né? Mas é bom processadorzinho Você se sente mais confiante, né? E... Tô usando apenas nossos capacitores Pastor, né? É... Capacitor é... É vida É... O rádio que eu tô usando é um... Sony Explode É isso aí Chama na pressão Bora pra tocar O que que cê acha? Sou assim Nunca soube recitar policia Não sei Eita, moça Palavra de amor Não sou sedutor Nem sem fingir Nem poderia Olha, gente Eu vou botar só um... Um dor médiozinho, né? Dor médio ajudava na lapaga Parece que o cabal gosta de médio Eu não tenho ouro de grata Mas o meu maior tesouro Eu te... É massa, hein, papai? Só quero ser um amor E mais nada Você precisa entender Toca que tem som, Rodrigo É que eu não sei Dizer, vai Só sei que... É, tá, moça Eu te amo demais Às noites só Obrigado nosso amigo aí, Rodrigo Gostei do som, cara Eu sou batalhador médio, né? Mas não é preciso Não vá por mim É só uma fome que eu tenho de médio mesmo Só isso mesmo Vamos dar uma olhada aqui Nosso nosso amigo Luiz Miguel Ele que mora em Sergipe, Itabaiana No caso só tá faltando um grave aqui Bota um subwoofer, né? Se você gosta de grave mais... É... Mais cheio Ou um woofer Acaba apresentando o som dele Eu mandando botar as coisas Eu pensei que era o grave Tem que botar o grave Rapaz, eu não consigo... Porque eu gosto de grave Eu não vou medir pra você Eu fico meio agudinhado Quando eu não vejo o grave no som Mas é assim mesmo Eu vou dar certo Não vou enganar o som dele Eu tenho que respeitar Vamos dar uma olhada aqui Nosso nosso amigo Falar em grave aí, ó Vamos dar uma olhada aqui Nosso nosso amigo É Ramos Gonçalves, né? Ramos Gonçalves Deus acima de tudo Ramos Gonçalves Eu gostei da batida Curto Musga linda Rapaz, eu gostei dos LEDs aí O bom desses LEDs assim Que você arrudia a caixa Ele parece que tá rodando Rapaz, mas vai Eu usava uma caixa desse modelo aqui Como eu falei no começo Aí eu botava o LED arrudia na caixa O que ele fez aqui? Cara, é massa demais Aí você bota um Como se diz? Um efeito que fica rodando Meu amigo É lindo demais O pessoal não tirava o olho da minha caixa Parou o som Ixi Maria Obrigado nosso amigo Ramos aí Desculpa a brincadeira Eu gosto de falar das músicas Mas é só pra O pessoal gosta de fulera amigo Bem gente Eu vou explicando isso por aqui Muito obrigado a todos Por participar dos sonhos e esquites E ótimo final de semana a todos Que Deus ilumine Que Deus abençoe tudo Sempre pense do bem Sempre pense positivo na sua vida Que sua vida mudará Sempre pense positivo Não fique pensando besteira Quanto mais você Como se diz viver Em paz com você mesmo Que o segredo é isso Mais você vai Atrair coisa boa pra sua vida Tamo junto Até o próximo vídeo E se você não mandou seu vídeo Mande pra gente A gente tá ansioso pra ver seu vídeo Então aqui tem só Um ótimo final de semana a todos E Vau A mais tem mais A mais tem mais Se você ficou até o final do vídeo Deixe seu comentário aqui Pra saber se você É fera Se você é abençoado Sia Mara Pras Sia Mara Pras Saudade asikia Tchau Tchau.